Benção! 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 Josué! Eu servo o anjo e servo! Assim como fui com ele! Olha! Serei com você! Josué! Anda, levanta o pão! Isso te fica porque hoje Você se não faz, irei fazer! Josué! Josué! Eu te ouvi! Esse negócio é mistério! É mistério! O que ia acontecer? Ação da luz e esse mundo vai cair! Onde este mundo vai cair! E esse mundo vai cair! Volta! E vai sair a morar a cá! Agora que a morar a cá! Comenta! Vem! 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 A Muralha do Desenquino 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 A Muralha do Desenquino